Eu converso com a professora Lucila Leico Elias, ela é professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O assunto de hoje são as novas diretrizes para a formação do aluno de medicina, que agora já, em 2014, tem um limite de adequação das faculdades para 2018. E 18. Professora, a senhora falou do impacto no aluno, impacto nos docentes, impacto também na adaptação das faculdades. E a sociedade, ganha o que com essa nova diretriz? Eu diria, sim, que para a sociedade, eu diria que as diretrizes visam dar uma formação mais consolidada do médico na atenção básica e na urgência e emergência, e é uma formação geral mais consolidada. Além disso, como as diretrizes também salientam a importância da formação na parte de gestão em saúde, então, isso também poderá fortalecer o sistema de saúde público no Brasil, o SUS. Então, eu acho que, em linha geral, é isso que se procura. Um outro aspecto também que poderia ser benéfico para a sociedade é que isso vai aumentar, que as diretrizes pretendem aumentar a interação das escolas, então, do ensino com o serviço. Então, além de aproximar, então, as escolas médicas dos serviços, nós teremos, então, estudantes do internato, que atuarão nessa, na atenção básica, no SUS, e também como preconiza-se a capacitação dos profissionais, então, um desdobramento disso também seria um aperfeiçoamento da atuação dos próprios profissionais que já estão inseridos no sistema. Além disso, como foi mencionado, como a lei dos mais médicos prevê, então, que o residente tenha, no seu primeiro ano, a obrigatoriedade de atuar na atenção básica, na medição geral de família e comunidade, isso implica que nós teremos um contingente maior de médicos atuando, né, sob supervisão e eles estarão lá para oferecer atendimento à população. No entanto, eu gostaria também de, nessa fala, incluir também uma preocupação que nós devemos ter, porque nós estamos falando de aperfeiçoar a formação do estudante, né, como o médico generalista, o médico humanista, o médico voltado para a formação geral, voltado para a atenção básica, para a urgência e emergência, não esquecendo da atenção integral à saúde, que também é apontado nessas diretrizes, então, inclusive, quando a gente fala em atenção integral, então, prevê-se também a formação nos diferentes níveis de complexidade, não só no atendimento básico e primário, mas secundário e terciário também. No entanto, uma coisa que eu colocaria aqui é de que nós também temos que ter uma preocupação, se nós estamos falando e aperfeiçoar o sistema de ensino, a formação do médico, que irá atuar no sistema único de saúde do Brasil, de que, como com a lei dos mais médicos, previu um aumento de vagas para o curso de medicina no Brasil, de mais 11 mil até 2017, nós estamos vendo, estamos acompanhando uma autorização de abertura de cursos, que nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Um exemplo que eu daria, o Brasil, em 20 anos, de 94 a 2014, autorizou a abertura de curso com criação de 12 mil vagas em 20 anos. No entanto, com essa prescrição aí na lei dos mais médicos, que prevê uma abertura grande do número de vagas, nós estamos vendo que o processo está muito acelerado. Então, nós estamos acompanhando, por exemplo, no último ano, de 2013, até o final de 2014, está prevista a autorização de mais de 4 mil vagas para o curso de medicina. A senhora tem pela qualidade. E aí a minha preocupação é, hoje, nós temos infraestrutura física adequada para receber esses estudantes, nós temos corpo docente suficiente para oferecer um curso, como está sendo preconizado nas diretrizes, porque para que tenhamos uma boa formação, precisamos ter docentes adequadamente formados, experientes, capacitados, as diretrizes prevêem a capacitação dos profissionais na rede. Então, nós temos que ter uma preocupação também em relação a esse aumento tão rápido de curso de medicina no Brasil. Bom, professora, essa preocupação que a senhora acabou de dizer, ela é pauta entre os profissionais da área, por exemplo, a senhora, os seus colegas, essa preocupação é pauta de discussão? Existe. E se é? Existe a informação ao governo, olha, nós estamos preocupados com essa velocidade e a qualidade no final. Sim, a Associação Brasileira de Educação Médica e nós, como unidade associada à BEM, nós participamos dessas discussões, criticamos essa intenção na época, antes da implementação da lei, de que a abertura de novos cursos, a abertura de autorização de vagas para o curso deveria ser discutida criteriosamente, para que a gente tenha realmente um aumento de vagas, o aumento do número de médicos, que seja um médico capacitado, bem qualificado. A minha impressão é de que essa abertura de grande número de escolas, com grande número de vagas em tão pouco tempo, provavelmente é um modelo que não se vê em outros países. Então, essa é uma preocupação, sim, que nós devemos ter. Professora, nós estamos caminhando para o final. Em que pese essa preocupação da senhora, a velocidade e a formação dos novos alunos, a senhora avalia como um avanço essa diretriz, essa nova diretriz? Olha, existe um avanço nas diretrizes, quando nós pensamos que ela está valorizando a formação do futuro médico na atenção básica e urgência e emergência, sem esquecer das outras grandes áreas, que corresponderia a 70% do estágio profissionalizante. Então, essas diretrizes buscam consolidar essa formação. E por que essa formação é importante? Porque, de acordo com o Conselho Federal, a grande parte dos médicos formados no Brasil, em algum momento da sua carreira profissional, irão atuar no sistema público de saúde. E outra coisa, a atenção básica não é só um quesito do sistema público de saúde. A atenção básica também deve ser realizada ou oferecida na medicina alternativa. Então, é um avanço nesse sentido. E eu gostaria de frisar aqui, que as diretrizes, como eles preconizam essa formação, visto que nós sabemos que a maior parte dos problemas de saúde da população e da comunidade poderiam ser resolvidos a nível de atenção básica. E nas novas diretrizes também estão previstas a questão da integralidade da atenção à saúde. Isto é, a questão da resolutividade, a questão da responsabilização, a questão da continuidade do tratamento. Então, hoje, o médico que atua na rede, ele também tem que estar ciente da continuidade, da resolutividade. Ainda nós vamos precisar de outros níveis de atenção à saúde, que se comporiam, então, a rede de atenção à saúde no Brasil. Agradeço aqui a participação da professora Lucila Leico Elias. Ela é professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Falou sobre as novas diretrizes de formação dos alunos de medicina, que, repito, já vale a partir de 2014, para as instituições que já estão operando. E aquelas que estão começando agora, as que estão começando agora, já entram com essa nova regra. Quem já está no mercado tem que se adaptar até 2018. Professora Lucila, obrigado pela sua participação no programa. Espero que a gente tenha colocado todos os tópicos a serem discutidos, até pelos alunos e outros professores. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço aqui a sua audiência. Muito obrigado. Até o próximo programa.